Beleza, gente? Com mais uma musa aqui, um rasqueadão agora dessa vez Vou fazer no rasquear normal em terça E fazer ele com a versão chamamé também Pra quem quiser treinar ele em chamamé Mas dá pra tocar dos dois jeitos Essa musa aqui, o Cavalo Preto do Sérgio Reis Essa parte aí do violão eu não vou fazer Vou fazer da sanfona pra frente Agora pra frente Que tá dando lá sustenismo, gente Tem um cavalo preto Por nome de ventania Um braço de doze braças No coro de uma dorzinha Tem um cachorro na gama Que é pra minha companhia Nosso lugar novo folgado De um novo filho e família Então vamos lá, gente Que ela tá dando em si bemol Lá, que é lá sustenido Mas ela foi gravada em lá, viu? É porque, como eu já expliquei pra vocês A diferença de rotação de música Altera o tom Então vamos lá então É isso aqui, ó Vou fazer ela os dois jeitos O arranca é isso aqui, ó Isso aqui Na versão normal A versão chamada Pra arranca fica Só que muda Então vamos lá, gente A versão chamada mel é o seguinte, ó Bem bonito, tá vendo? Pra tocar em chamada mel Agora na versão normal É o seguinte, ó Bonito também, tá vendo? Em fazer em terça Então vamos lá, gente Passar em terça normal E depois Quem quiser tocar em chamada mel Faça de uma nota Bem devagarzinho também Vai puxar aqui, ó Dó, Mi e Lá E vai dar dois toques No Lá com o Dó-stenido, ó Ó Agora Dó-stenido com Si E para no... E trina no... No Si com o Ré, ó Agora... Vai puxar essa terça aqui, ó O Si com Ré Lá com o Dó-stenido E para no... 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 No Si com o Dó-stenido, ó Só duas vezes, ó Duas vezes aqui, ó E trina no Lá com o Dó-stenido, ó De novo Aí terminou isso aqui, né Agora a sexta Você vai pegar Lá com o Fá-stenido Sol-stenido com Mi Fá-stenido com Ré Mi com o Dó-stenido Ré com Si E para no... Dó-stenido com Lá, ó Então terminando Então a Ré está pronta Esse aqui, ó Está o gravo aqui E o importante da baixaria É isso aqui, ó Ó Então vamos lá Agora a música Tem meu cavalo preto, ó Mesma coisa Dó-stenido, Mi, Lá E pega a terça aqui, ó Dois toques no Lá com o Dó-stenido Agora Agora Dois toques no Lá com o Dó-stenido O Ó Dois toques no Mi com o Dó-stenido Agora Agora pega o Sostenido com Si O Fá-stenido com Lá E o Mi com Sostenido O Fá-stenido com Lá Trina aqui no Dó-stenido com Mi, ó Ficou Agora Ré Ré com Fá-stenido Dois toques no Ré com o Fá-stenido Dois toques no Fá-stenido com Sol E a hora que cai aqui no Mi com o Sostenido Cai primeiro no Mi para trinar De novo De novo, aqui é a mesma coisa De novo no Ré Agora aqui muda Para falar mais dinheiro Ó Si com Ré E vai subir Mi com o Dó-stenido Si com Ré Lá com Com o Dó-stenido Vitrina no Dó-stenido com Mi, ó No final Ó Aqui é a mesma puxada Mi Lá Dó-stenido Mi Lá Dois toques no Lá com Dó-stenido Pega a terça A terça aqui O Sol-stenido com Si E vai lá no Dois toques Ó E agora para no No Si com Ré Ó Vou fazer uma jogadinha aqui Si com Dó-stenido E para no Mi com Dó-stenido Ó Ó Vai de novo Aqui você vai e volta Essas notas aqui, ó No Mi, ó Ó Vai e volta Ó Ó E fez a jogadinha Foi e voltou Vai terminar no Lá, ó Que é o Dó-stenido com Mi O Si com Ré E o Lá com Dó-stenido Ó Só isso Essa parte E volta com o arranjo Agora vou fazer a versão Chama-mesa Com os baixos Eu vou só mostrar Não vou cantar não Aí a tecla aqui Vai ser só de uma Ó O arranjo Vai ficar bem parecido Essa aqui, ó Agora que muda, ó A música Ó Lento não consigo não, gente Ó Ó, gente Vai fazer lenda A gente erra, tá vendo Aí, ó Vamos ver Vocês já pegam uma terça Pra fazer, ó A tecla, ó O Vícaro Ré Ó 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 O que é isso? 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 O que é isso?